Salve, salve rapaziada, Linkeira na área, trazendo mais um pra vocês e mais um pro nosso canal. Vamos lá cobrir o conteúdo de hoje. Primeiramente, via objetivos aqui, a gente não tem nada de novo, tá? Consegui chegar aqui no Hallam, vou até mostrar pra vocês uma atualização de como tá o time, não tem nada de objetivo. E hoje, fazendo ali um DME, né, que veio, que eu vou mostrar pra vocês, consegui dar um up legal no time. Basicamente, rapaziada, ontem de madrugada, a EA fez uma surpresa, vou mostrar pra vocês. Hoje a gente tem uma evolução que se chama Transição Premium, onde a gente consegue colocar qualquer jogador FOOTS. Não pode ser FOOTS Premium, tá? Tem que ser só FOOTS. Então, por exemplo, a gente tem aqui o James, que é FOOTS, que entra. Por exemplo, o Kraush, que é um FOOTS Premium, não entra, tá? E ele é um FOOTS Hero também, não entra. Então tem que ser FOOTS somente. Nessa evolução, o jogador vai ganhar mais um de velocidade, dois de finalização de passe, de condução, de defesa e também de físico. Então é uma evolução muito boa. Eu vou dar uma olhada com carinho aqui nas melhores escolhas e trago pra vocês um vídeo amanhã mostrando as melhores evoluções, tá? Então amanhã cedinho é importante que você dê uma colada aí pra poder ver as melhores. Só pra mostrar pra vocês aqui o elenco, a rapaziada deu um upgrade bom. Tô finalizando o Elzebio, falta três elencos. Consegui tirar o som nesse DME. Tirei ontem a Karchawi também. Peguei o Hallam. Vou comprar o novo Bellingham pra poder colocar aqui. Preciso trocar a lateral direita. Não gostei da Ona e muito menos do Cafu. Tem um banco ainda aqui muito bom. Tem jogador muito bom que nem tá relacionado. E vou colocar aqui o Elzebio no lugar do Butragain. E eu vou ver quem vai ficar, se vai ser o Mbappé no ataque ou o Butragain. No futuro posso fazer outro DME também, porque agora facilitou demais. Porque ontem à noite a EA fez uma baita surpresa pra gente. Mas antes de te mostrar mais, quero te falar que essa camiseta que eu tô utilizando é lá da G26 Sports. E eles estão com uma super promoção, tá? Leve três e pague duas. Aqui no site, rapaziada, tem camisetas atuais. Como vocês podem ver aqui, ó. Já tem a mais nova camisa do City. Tem também Inter Miami. Tem a nova camisa já do Real Madrid. É de muita qualidade. Super indico pra vocês. Vou tá deixando o link aqui na descrição. E utilizando o cupom LINKER10, vocês ainda tem desconto. Então você vai comprar duas camisetas, né? Vai pagar duas. Vai levar a terceira de graça. E ainda vai ter desconto com o meu cupom. O link tá aí na descrição. Corre lá. Vamos então pra DMEs. Vamos começando, falando pra vocês, que agora a gente tem um 10x84 mais infinito. Chegou ontem na madrugada. Esses DMEs aqui, o 10x84 e o 10x85, eles têm um horário de renovação diferente. Não é às 14 horas. O horário de renovação desse DME aqui, se eu não me engano, é às 6 da manhã, tá? Então todos os dias, às 6 da manhã, você vai ter a oportunidade de fazer o 10x85 por 5 vezes que renova aí diariamente. Já o 10x84 você pode fazer infinitas vezes, tá, rapaziada? Não tem segredo pra poder fazer isso aqui. Basicamente você faz um DME desse. Você vai conseguir ali algumas forragens pra mandar em alguns DMEs. E vai conseguir alguns jogadores repetidos que basicamente você vai reenviar nesse próprio DME. Reenviando nesse próprio DME, você vai completar com um jogador TOTS, porque precisa. E vai completar ali com um jogador de overall 80, 81 e você vai fazer de novo. Então você consegue farmar isso aqui infinitamente e melhorar o seu time de uma forma absurda. O seu momento chegou através desse DME, tá? Desse do 10x85. O 10x84, em relação à forragem, não ajuda tanto. Normalmente vai vir ali, às vezes vem um cara futz, mas normalmente vai vir ali alguns 84, 86, vem alguns 88 também, que você consegue utilizar aqui. Já o 10x85 tá sendo mais proveitoso, na minha opinião. A gente teve aqui hoje dois DMEs de jogadores, que foi o Maldini, né? Eu até falei pra vocês, eu falei, esperava que fosse futz. Esse Maldini, na minha opinião, não vira, principalmente por causa do valor. São aqui 9, 12, cara, é muito elenco, rapaziada. Tá maluco. É elenco demais pro Maldini, velho. Na moral mesmo, não compensa isso aqui. Parece que ele tá saindo 1 milhão e 900. A gente tem elenco aqui bronze, prata, tem ele de empréstimo também, classificação geral 84. E no final aqui, ó, a gente tem 4 elencos 93. Temos aqui 4 elencos 92. Temos também aqui 5 elencos 91. Pô, é muito caro, tem mais elenco 91 aqui. Na média, vai sair ali, segundo informações do fut.gg. A gente pode até ver junto aqui, ó, 1 milhão e 700. Pode ser que esteja errado, mas no máximo vai cair ali pra 1 milhão e meio. E aí, eu sei que muitos de vocês vão falar, pô, Linker, mas a gente tá num momento que a forragem tá de graça aí, através desses DMEs. Sim, concordo com vocês. Mas negociava no mercado, esse cara custa 900 mil coins. Ele tem aqui PlayStyle Plus de passe. Tem também o Anzol AL Carrinho. É um jogador que tem 1,86m. Pra mim, tinha que ter o PlayStyle Plus de Goxinim, tá? Tem aqui no normal. É um jogador que defensivamente é bom, fisicamente é beleza. Mas, pra mim, deixa muito a desejar em outras questões. Inclusive, no Mundial que tá sendo realizado nesse momento, não tem nenhum cidadão utilizando o Maldini. O que significa que esse cara, nesse momento, não é um jogador, né? Pra mim, que sirva tanto assim. Então, é um DME que eu não animo a fazer, tá, rapaziada? Pra mim, a gente consegue jogadores mais interessantes. Se fosse futes, beleza, massa e tal, chega. Mas, dessa forma aqui, pra mim, não compensa não, tá? Eu acho que tem alguns problemas aqui. Agressividade não é tão legal. O preço também não é tão legal. Por mais que a forragem esteja muito barata, é um DME que eu deixaria passar assim, sem medo de ser feliz, tá? E a gente tem também aqui o Tim Keiru, que todo ano a Yei manda. A gente tem um elenco 86 e um elenco 88. O Keiru aqui é atacante, tá? Mas, se pá, eu utilizaria mais terceiro meio campo, pra você que for fazer. Ele tem cabeça de bola de super chute. Gostininho também tem aqui o acrobata. Velocidade dele é ok, finalização é bem boa. O passe, beleza também. O drible aqui, razoável, tá? Tem uma boa reação, controle de bola, beleza. Só que o drible é com postura 91. Ele tem ali uma defesinha onde consegue ajudar. E fisicamente é até beleza. Pra você que gostar desse cara, que é 5'5", eu não curto muito. Acho que não tem lá muito a ver, assim. Talvez testar pela resenha mesmo. Eu colocaria motor nele aqui pra melhorar a velocidade, o passe, melhorar a agilidade, equilíbrio e o drible, tá? Mas, mais uma vez, não é um DME que eu tenho intenção de fazer. Pra você que quiser ver um vídeo, rapaziada, de farming, como farmar aqui com 10.85, 10.84, deixa o comentário nesse vídeo. O link ensina pra gente a melhor forma de farmar nesse momento. Eu posso trazer um vídeo disso pra vocês amanhã, tá? E aí, na segunda-feira, eu trago pra vocês o tier list desse evento, já aproveitando e esperando pra sair mais alguns jogadores por DME pra gente ter mais por onde classificar. Então, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, aquele abraço é nóis. E eu fui.